Está sendo avaliado pelo governo do estado o pedido de licenciamento para a instalação de uma usina termoelétrica no Amapá E para tratar sobre o assunto, uma audiência pública foi realizada na Câmara de Vereadores do município de Santana O objetivo dessa audiência pública é que ela faz parte do processo de licenciamento ambiental que está se submetendo à empresa que pretende instalar uma usina termoelétrica aqui Então a lei exige que para esse tipo de empreendimento, dentro do processo de licenciamento ambiental se realize uma audiência pública para a oitiva da população, para esclarecimentos da população e também para que a empresa apresente esse empreendimento e todos os requisitos que ela está preenchendo para isso Trata-se de um processo em curso de contratação de energia, sancionado através de uma lei do Congresso Nacional que visa implantar usinas térmicas e levar gás a regiões ainda não atendidas Existe uma contratação regionalizada, a região norte foi contemplada com uma quantidade bastante interessante bastante importante de geração térmica E nós vimos aqui o Amapá, o Macapá, vamos dizer, a região metropolitana de Macapá como uma área extremamente propícia à implantação de um projeto Então nós desenvolvemos isso, nós já participamos no empreendimento ano passado, infelizmente sem sucesso E nesse novo certame que vai ter agora, nós aí estamos confiantes, quer dizer, estamos com um projeto maior, mais eficiente e acho que mais competitivo para poder ganhar esse leilão Os investimentos para a construção seriam em torno de 2 bilhões de reais com uma estrutura que seria abastecida por gás natural, que polui menos que os outros combustíveis Esse gás natural chegará aqui na forma liquefeita É uma forma de transportar, gás é difícil de transportar, é muito leve Então ele é liquefeito e transportado dessa maneira E aí ele é queimado em uma turbina gás Se você traçar um paralelo é como se fosse uma turbina de avião, quer dizer, é similar E aí o eixo dessa turbina, ele aciona um gerador E aí a energia elétrica é produzida A fase final de licenciamento ambiental e o leilão estão previstos para acontecer até o final deste ano Caso supere essas fases, a empresa pretende se instalar aqui, às margens do Rio Matapi, a partir de 2025 Gerando mais de 800 empregos diretos e mais de 200 indiretos Depois de vencido todos esses passos da burocracia A gente tem que torcer para que a empresa ganhe o leilão em nível nacional Para que então esses recursos, como repito, da ordem de aproximadamente 2 bilhões de reais Sejam investidos aqui, gerando emprego, renda e gerando muita energia para o Brasil inteiro Mas aqui para Santana, emprego, renda, oportunidade para as pessoas Melhorando a arrecadação do município e fortalecendo a economia do município de Santana A capacidade de geração de energia desta usina, segundo o governo, seria de 600 megawatts Em todo o país, existem cerca de 100 usinas que utilizam o gás natural Música 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 Música